Espera Augusto Nunes para o futuro de Bolsonaro. O governo Bolsonaro, o Brasil, termina o ano bem melhor do que começou, graças, sobretudo, a uma feliz conjunção de acasos que permitiu ao Bolsonaro, pela primeira vez, montar um ministério sem barganhas políticas que colocavam despreparados em áreas estratégicas. Os ministros, os principais ministros já foram mencionados e eu também lembro que um governo deve ser avaliado pelo que fez acontecer e pelo que impediu que acontecesse. Por exemplo, houve cinco invasões de terras pelo MST. O MTST sumiu. Foi fazer manifestações aí com o slogan, com a bandeira do Lula livre. Então, por quê? Porque os ares mudaram. Agora, o segredo da sensação de otimismo que graça pelo país é o avanço na economia. Juros em queda, inflação sob controle, reforma da Previdência, que deve ser necessariamente e rapidamente seguida de outras reformas importantíssimas. E aí o povo tem que fazer a sua parte, como fez a reforma da Previdência. O Brasil, repito sempre, será o que o povo quiser. Agora, é evidente que o que está havendo é uma retomada do crescimento, que embora lento, é consistente. Lenta. Essa retomada é consistente. Então, o Brasil vai continuar crescendo. Os números do PIB são animadores porque viemos do buraco. Estão saindo claramente do buraco. Então, o segredo do governo é deixar a equipe excelente reunida do Ministério da Economia trabalhando. Tivemos avanços em outras áreas, vocês já citaram, eu fico por aí. E para não me estender mais, eu acho que o governo deveria esquecer um pouco aí a sucessão. Está muito longe ainda. Para que o Bolsonaro se torne um fortíssimo candidato à sucessão, basta que a economia avance, continue avançando. Basta que o Sérgio Moro faça o bom trabalho que está fazendo no ataque aos altíssimos índices de criminalidade que vem baixando. Basta fazer, enfim, um bom governo. Não precisa permanecer em campanha. Não precisa insistir na continuação da campanha, da disputa eleitoral, porque não temos o terceiro turno. É governar bem e, se possível, sem surtos de raiva que acometem a família presidencial. Diz que precisamos. Eu sou otimista e acho, sim, que a gente nunca pode esquecer de onde viemos. Para onde vamos, a gente nunca sabe exatamente. Mas viemos da Dilma Rousseff. Viemos do governo Dilma, o governo Temer até fez alguma coisa boa. Ou, pelo menos, não piorou tanto a situação. Mas, em comparação com a Dilma Rousseff, o Brasil está, evidentemente, num caminho muito mais virtuoso.